Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou ao governo que é possível votar ainda este ano o projeto que limita os gastos públicos. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde para você também, boa tarde a todos. É isso mesmo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu agora pela manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e com outras lideranças da Casa para discutir a tramitação de propostas de projetos de interesse do governo. Rodrigo Maia apresentou um cronograma de votação para a chamada PEC dos Gastos Públicos, essa PEC que prevê a limitação do crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. Para o ministro Henrique Meirelles, essa proposta de emenda à Constituição é prioritária para o ajuste fiscal e também para a retomada do crescimento da economia no país. Concordamos que isso é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. O ministro Henrique Meirelles e o presidente da Câmara dos Deputados também conversaram sobre a lei que permite a regularização de dinheiro mantido por brasileiros no exterior e não declarado à Receita Federal. O ministro Henrique Meirelles afirmou que o governo não quer mudanças nessa lei para não atrasar a repatriação dos recursos. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não haverá, portanto, a conclusão unânime de todo o presidente da Câmara. E nós concordamos de que, de fato, qualquer tentativa ou mudança ou discussão sequer de alteração das regras agora é negativa. Bom, falando agora aqui do Palácio do Planalto, agora pela manhã o presidente em exercício, Michel Temer, participou de um ato de assinatura de decretos de promoção de oficiais generais aqui no Palácio do Planalto. Foram ao todo promovidos 34 oficiais. Eles têm, em média, mais de 30 anos de serviço, cerca de 34 anos de serviço e são escolhidos com base em critérios profissionais e critérios de mérito. Esse ato, como eu falei, aconteceu agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Contou com a presença, a participação dos comandantes das três Forças Armadas, também a presença do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, além do presidente em exercício, Michel Temer. Michel Temer, antes desse ato, ele havia recebido o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, Fernando Figueiredo, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Já estão em circulação as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos. São mais de 250 milhões de moedas no valor de um real. As moedas estampam as várias modalidades dos Jogos. Já as moedas promocionais estão à venda por R$ 13,00 no Banco Central e pela Casa da Moeda. E na penúltima reunião preparatória dos Jogos Olímpicos no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que até o início das Olimpíadas, todos os problemas na Vila Olímpica serão resolvidos. Equipes de plantão com cerca de 650 homens estão a postos para fazer os ajustes necessários. O presidente fez questão de deixar claro o seguinte. De agora em diante, nos Jogos Olímpicos, o que está em jogo é a imagem do Brasil. É o Brasil e todos os brasileiros. Mais de 205 milhões de brasileiros. Portanto, as responsabilidades que sempre foram compartilhadas e continuarão, mas haverá solidariedade nessa responsabilidade, no mais amplo aspecto da solidariedade. Nós vamos estar juntos para a solução de todos os eventuais problemas que surjam, independentemente de quem originariamente tenha sido o competente para tal. Nós vamos ter, repito, e essas são as palavras do presidente, os Jogos Olímpicos do Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.